Eu queria também propor, e sei que a senhora já está de acordo com a tese de nós levantarmos alguns temas já projetados no Legislativo e outros que poderíamos propor para fazer um pacto da Federação, um pacto federativo, ao mesmo tempo que um pacto republicano, que aliás foi levado adiante quando o ministro Gilmar era presidente supremo, e neste pacto republicano de então, arrolavam-se vários projetos de lei que eram depois trabalhados no Poder Legislativo, de molde a tentar aprová-los. É claro que o elenco era muito grande, mas alguns tantos eram aprovados. Então, se V. Exª concordar, talvez pudesse formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços do Executivo e do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, e que fossem levados ao Poder Legislativo.